Olá, tudo bem? Oi, pessoal! Somos os Casados com Loucarb aqui no YouTube pra você, hoje trazendo uma conversinha. Uma conversinha diferente, vinda lá do pessoal do grupo. Se você não tá lá, entra lá. Escreve lá, gente, escreve lá. O pessoal tá participando bem, tá colocando os pratos lá, dando ideia, bem legal. Ah, Sam, um grupo legal de 400 e poucas pessoas, então a gente faz um convite pra você. Vai lá no Facebook, a gente deixa aqui embaixo aí pra vocês. No final do vídeo também vai entrar, tá? Então vai lá. Vamos responder perguntas. Vamos lá. Bom, então vamos nessa. Vamos responder perguntas no Facebook. De novo, né? Foi um grupo que a gente montou lá pra ajudar as pessoas. Se inscreva no grupo. O grupo tá pequenininho, né? Tem quantos pessoas é legal, mas a gente não cobra nada. Então se você quiser participar, postar lá, coisa que você quiser postar, vai lá, fica à vontade, tá? Tudo dentro do low carb, a gente também não tá aceitando postagem de pessoal vendendo coisinha, não, tá? Eu também não, tá? Mas vamos ver essa, então. Vamos responder perguntas. Bom, então, a Débora, ela perguntou, assim, sobre o estacionar no peso, né? E vamos engolgar na pergunta da Débora, a pergunta da Inês. Que a Inês, né, tem aquela coisa que todo mundo acha que tem, né, com relação ao low carb. Por que que você perde medida e não perde peso na mesma velocidade? Então é uma coisa meio que completa a outra, né? Sim. Bom, o negócio é o seguinte. A gente dá essa dica pras pessoas, assim, pra não se preocupar tanto com o balanço, porque você tá realmente procurando aprender a se alimentar. Na verdade, a low carb é essa. É uma reeducação alimentar. Então, assim, tem pessoas que perdem peso muito rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais. Tem gente que para um pouco. Mas presta atenção nas medidas do seu corpo. Vai lá, meça a barriga, peito, braço, perna, pescoço. E vai dar uma certa medida. Uma semana depois, volta lá. Talvez você esteja no mesmo peso, talvez você esteja perdendo mais alguma coisa, mas aí você mede de novo. Tem pessoa que tá perdendo medidas e não tá perdendo muito peso. Aí você vai sentindo a roupa também. Tem roupa que você tava usando, tipo, 3 dias atrás, na outra semana, tá uma beleza, folgadinha. Lembrando uma coisa, tem assim, quanto mais inchado você tiver, mais peso rápido você vai perder, porque você tá perdendo líquido também. É isso. Então, no começo você vai perder muito líquido também. Então, você vai desinchar. E nisso aí você vai perder muita coisa. E assim, quanto mais peso você tem a perder, né, digamos assim, se você tá, que nem no meu caso, eu tava 65 quilos acima do peso no começo. Então, em 4 meses eu tinha emagrecido 25. Então, digamos assim, é rápido, mas é porque é muito peso. Agora, digamos assim, eu estacionei nos 40 e tô há um tempinho neles, mas na roupa, no pegar, né, que nem você falou, não, dá pra sentir que tá menor. Então, digamos assim, não é só a balança que vai ter valor aí, né. Sim, vai, pese, mas assim, procure medir seu corpo também, que tem esse tipo de coisa. Tem esse efeito também, você consegue quebrar ele, tá. Sim. Se você pratica bastante exercício, vai praticar bastante exercício, vai ver direitinho. Uma caminhada com uma intensidade maior. E assim, Débora, como você, né, tá alternando entre caminhada e corrida, você pode estar perdendo a gordura, queimando a massa gorda e aumentando até os músculos. E assim, tem jeito que quando começa, né, uma atividade física mais intensa e tal, até aumenta um pouco o peso, só que o peso é do músculo. Que o músculo, ele pesa mais do que a gordura e tem menos volume que ela. Então, você vai perder a medida, só que talvez até aumente o teu peso por causa do músculo. Só que a gordura ocupa muito mais espaço do que, acho que todo mundo já deve ter visto aquela imagemzinha, né, que tem ou um quilo de gordura, aquele negócio assim, desse tamanho, e o músculo é pequenininho, só que... Sim, saudável. Assim, a gente ainda vai fazer um vídeo falando pra vocês como é que quebra esse platô também, que a gente tá tentando também, né, gente. Bem por aí. Mas assim, aquela coisa que eu comento sempre, tenta cortar um pouco queijo, creme de leite, essas coisas assim que dá uma destravada na coisa, aí. Próxima pergunta. A Inês quer saber a quantidade de carne, né, a quantidade certa. Olha, tem uma regrinha que ela sempre falou, Deus do começo, que é o seguinte, é 60-40. É, 60% do seu prato verde, com legumes, verduras, não só verde, tá, gente, mas é o que eu tô querendo dizer assim, com bastante... Planta. Planta. É, a verdade é essa, é planta e bicho, né, então assim, você vai comer 40% de proteína, não precisa ser só carne. Não precisa ser o 40%, porque você precisa da gordura, é muito importante. Uma das proteínas, uma das melhores proteínas, um dos alimentos mais completos em proteína e outro tipo de mineral, enfim... É um dos mais completos. Um dos mais completos é o ovo. Então assim, se você, 2, 3 ovos, você já vai... É, você vai ter além de gordura, vai ter proteína. Você já vai diminuindo bastante também a carne. Então assim, você tem essa possibilidade também de trocar a carne por ovo. Mas assim... É, alguns dias na semana, né, como a gente tá tentando fazer e substituir a carne por ovo. Bastante, bastante planta, tá? Bastante coisas verdes lá, bastante plantas, que já vai dar uma ajudada também. E assim, teus pratos você sempre coloca lá no grupo. A questão é joia. Tá super bom. E assim, não come com medo. É como você falou, você come até a saciedade, beleza. Só tenta não fazer essa saciedade só com carne, né? Então foca mais na planta do que no bicho. Mas não deixa, não come a carne com medo. E a gordura, principalmente, não tenha medo da gordura. Próximo. A Brenda perguntou dos sucos. Bom, suco a gente... Nossa, eu adoro suco de maracujá. Maravilhoso. Meu preferido desde sempre, da vida. Então, suco de maracujá, ele é muito bom. Bom, maracujá, limão, morango. Assim, você pode aproveitar também de água saborizada. Assim, pra colocar um gengibre, o próprio morango. Toma cuidado com o adoçante. Tá, prefiro o stélia ou o eritritol. Mas assim, cuidado. É, eles têm usado os naturais também. Show de bola. E agora suco não é mal. Faz esses, os low carb, tá tranquilo, né? Os que tiver baixo... E também não exagera, porque... Não substitui água por suco. Não faz o suco assim, uma ocasião ou outra. Muita água o dia inteiro. Seu corpo precisa de água, ele necessita de água. Então, use a blusa da água. Sem água com limão, só, sem adoçar, eu tomo direto. E é bom pra caramba. Porque o limão é muito bom, né? Pra saúde. Se você colocar o açafrão também no suco de limão, dizem que é muito bom. Ele tá falando que eu tô viciado no açafrão, tá? Viciada. É bom, não é ruim não, tá? Igual ela costuma fazer limão com salsinha, ou limão com gegibre, couve. Tem algumas variáveis aí que é bem interessante dentro da dieta, tá? E a Bethânia tá perguntando do intestino. Por que que vira essa loucura? Olha, eu no começo eu tive problema. Sempre um relógio, gente, manhãzinha, tamo lá, né? Vida de rei. Começo foi complicado. Pra mim foi, porque me deu uma tramada. Talvez... Pra mim o negócio foi... Pra ela já foi diferente. Depende do seu organismo. Dependendo do teu organismo, ele vai travar mesmo. Dependendo, não. Então, assim... Ah, sim, se você era que nem ele, que ia lá... Desculpa a palavra, mas o cagão da casa... Deu uma travada no começo, mas depois normalizou. Eu acho que assim, meu corpo tava até aprendendo a acostumar o que era aquilo. Eu sempre comi muita besteira, mas muita bobeira. Então, assim, e eu tenho diabetes hoje justamente por causa disso. Completamente sem grava. Então, assim, é... Então, por causa das besteiras que eu comia, é... Eu acho que nesse ponto funcionava direitinho. Graças a Deus foi sempre tudo bem. E quando meu corpo começou a acostumar com a low carb, ela... Foi um choque, né? Até acostumar, né? Até realmente, porque eu cortei tudo daquilo. E foi complicado pra mim no começo. Como é que o pessoal conhece? É... Eu cresceu no cagão da casa, então tá tudo tranquilo. Tá? Pra mim voltou ao normal. E eu também voltei ao normal, né? Nos primeiros dias foi a rainha. Fiquei feliz. Ele lá, né? Sem rei lá, eu... E daí, depois que acostumei, voltou ao normal. Que o meu intestino sempre foi travado. Depois que eu fiz uma cirurgia desse, isso no ovário, ele... O negócio descompensou e nunca mais voltou a funcionar direitinho. E isso vai... Ah, vai fazer 10 anos. Tô velha. Enfim... Eu não vou todo dia mais. É um dia sem, um dia não. Às vezes fica dois dias sem. Daí, quando começa a ficar dois dias sem, eu já começo a desesperar. Né? É como dizer, eu fico enfesada. Literalmente. Então, aí a gente tem usado... Né? Ele usa mais... Você tem usado mesmo pelos benefícios, né? O cloreto. Cloreto e magnésio. E eu uso mesmo pra ajudar no... Além dos benefícios dele. Um deles é o intestino regularizar. Então, eu faço o uso dele. Eu recomendo sempre a quem precisa. E por favor, não vai tomar chá de Senne. Tomar laxante que você compra em farmácia. Porque é a pior coisa. Pro teu intestino faz mal. Ele vai fluir, você vai pensar. Nossa, que maravilha. Mas lá pode estar estragando tudo. Então, o Senne também dá aquela dor horrorosa que ninguém merece. Bom, tem mais uma aí que eu tava perguntando da... Falou do programa da TV, né? Hum, é verdade. É Lidiane. Bom, o negócio é o seguinte. Televisão, esse tipo de coisa, eles costumam aumentar a situação. Porque tem muito patrocínio envolvido. Então, você tem dinheiro. Onde você tem dinheiro, você pode ter certeza que tem informação meio complicada aí. Sim. E assim, o caso da moça, né? Ela restringiu o carboidrato, emagreceu. E depois voltou tudo ao normal. E depois voltou a comer normal. Então, assim, se você já era... Se você era obeso, ou obesa, Você perdeu o peso. Então, quer dizer que você tem a mesma proporção que você tem pra emagrecer, Você tem pra engordar. E pra engordar é pior. É bem mais fácil do que emagrecer. Então, assim, não vá achando que você chegou lá, Atingiu os seus 60 quilos, ou no meu caso, os 80 quilos. Ó, vou ficar assim pro resto da vida, né? Não, toma cuidado pra você ver o que acontece. Você volta tudo de novo. Volta. E às vezes volta com força total. Porque, assim, lá eles falam de compulsão e tal, né? Mas é complicado isso daí. E também tem muita gente que tem a tendência à compulsão. Sim. Aí já é um problema que você tem que tratar também com a ajuda de psicóloga, às vezes. Você tem que se conhecer e você tem que saber que a gente tá pisando. Exatamente. Porque aí se você... Como a Débora falou lá, ela falou assim, Nossa, eu dei mais uma vaciladinha no aniversário do sobrinho e tal. Pô, gente, isso acontece. Inchou, né? Ela se sentiu mal, então ela sabe o que ela deve e o que não deve fazer. Então você vai sentir. Toda ação tem uma reação, tá? Já dizia. E assim, depois que mudou a tua cabeça, É como ela falou, nossa, nunca mais faço isso. Porque o quê? Ela viu que ela se sentiu mal, que de um dia pro outro aumentou o peso, Ela inchou dois quilos, comendo errado alguma vez só ali. Então, assim, é complicado. O cuidado é, se você emagrecer com low carb, que nem é assim, E eu emagreci 40 quilos, se eu começar amanhã, comer arroz, feijão, macarrão, pão, Daqui umas duas semanas, já aumentou 10 quilos, é assim mesmo? Então, você tem que saber as escolhas que você faz pra tua vida. E aí, uma escolha definitiva, não é aquela coisa, Ah, eu vou emagrecer, depois vou voltar a comer normal e não vou engordar nunca mais. Não é assim. O interessante da low carb é mais mudar a tua cabeça mesmo. Ela é interessante, porque você vai perder peso, você vai melhorar a tua saúde. Se você tem diabetes, que nem eu, você vai controlar a tua diabetes. É verdade, isso acontece. Mas é principalmente a tua cabeça. Se você começar a pensar mais nos benefícios que tem a low carb, tipo, O que você vai comer? Porque quando você não tá, você não quer saber. Você vai mais fácil. E é verdade, você vai correr atrás da comida mais fácil. Mas, aí você muda o seu estilo. A questão é que o comer com qualidade, às vezes é mais trabalhoso, né? Você mudou o teu pensamento, você mudou a tua vida. Esse é o interessante. Isso é o que vale, pra mim é o que vale. É você saber que você tá fazendo alguma coisa legal pro teu organismo, pra tua vida. Pra tua saúde, né? Pra prolongar a tua vida e ter uma vida prolongada com saúde, não a base de remédio, né? Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que mandaram perguntas. A todos vocês que querem mandar perguntas, ó. Vai lá no comentário, manda ali que a gente responde também. No grupo também. Tá? Então, muito obrigado. Valeu. Se você quiser participar de novo, a gente não cobra nada. Pode ficar tranquilo, tá? Vamos lá. Até a próxima. Tchau, gente. Toda sexta, toda sexta, vídeo pra você. Tchau. É isso aí. Tchau. Tchau.